E o tempo mudou mais uma vez aqui na capital. Ficou nublado e as temperaturas caíram. Então vamos ver como fica o tempo no fim de semana com Tássia Sena. O fim de semana começa com chuva em grande parte do país. Amanhã as chuvas estão previstas para praticamente todo o dia nas áreas azuis do mapa, principalmente no interior do país, onde um sistema de baixa pressão atmosférica se forma. Deve chover forte, com raios e rajadas de vento. E atenção, porque nessa região central aqui, as temperaturas também devem cair. Nas demais áreas do país, o ar seco mantém o tempo firme e aberto. Máximas de 28 graus em Cuiabá, 31 no Rio e calorão de 41 graus em Palmas. No estado de São Paulo, o fim de semana começa com o tempo abafado. Nas regiões norte e oeste do interior paulista, a chuva pode vir forte em alguns momentos do dia. Máxima de 30 graus em Votuporanga. No litoral, pode dar praia cedo, mas há previsão de chuva à tarde. Máxima de 24 graus em Santos e de 26 em Caraguatatuba. Aqui na capital, o sábado será de sol entre nuvens, com previsão de chuva a qualquer hora do dia. Mínima de 16, máxima de 24. No domingo, tempo instável, com risco de chuva forte e raios. A máxima não passa dos 25. E o tempo abafado do fim de semana continua na segunda-feira. A semana começa com previsão de chuva isolada para o fim do dia. Mínima de 16, máxima de 26 graus. Mínima de 16, máxima de 26 graus.